Ele vem me possuindo Não me possuindo Num canto qualquer É como as águas Fluindo Fluindo até ao fim É bem assim que ele me quer Meu namorado Meu namorado Meu namorado Onde tu quiseres morar Ele vai me iluminando Não me iluminando Um detalhe o sever Sei que ele vai me guiando Guiando de mansinho Pelo caminho Pelo caminho que eu quiser Meu namorado Meu namorado Meu namorado Meu namorado Meu namorado Minha moral É onde tu quiseres morar Meu namorado 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 Meu namorado